Fala Carlão, Copavel 2020, agora a gente veio num lugar que vocês estão gostando, né? A gente tá aqui no alto, dá pra apreciar toda essa feira que cada ano que passa fica melhor. E olha, eu encontrei que ela tava apreciando a paisagem aqui, a Terezinha Buzanello Freire. E ela me chamou, atenção, tá toda fardada, Emater, e eu fui falar com ela. Olha só, ela é gestora de turismo rural lá da Emater, e a gente vai conversar com ela sobre isso. Em primeiro lugar, boa tarde, né? Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Obrigado por você ter topado falar aqui no Fala Carlão, você vê que não dói nada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Escuta, me fala essa história de turismo rural, como é que isso pode, como é que isso traz renda, especialmente pro pequeno produtor, eu imagino. Então, a Emater tem esse programa há bastante tempo, né, dentro dos seus trabalhos transversais, dos projetos, e a ideia é justamente isso, a gente roteirizar propriedades que são assistidas pela assistência técnica, que tem um produto diferenciado pra mostrar, e oportunizar o turista a conhecer esses locais. Consequentemente, o turista visitando essas propriedades deixa a renda lá pra aquela família agricultora. Então, o turismo rural, ele entra como uma alternativa econômica pros agricultores assistidos pela assistência técnica pública oficial. É mais uma alternativa de renda, né? É um dinheiro que entra a mais, né? Exatamente, a gente tem várias frentes, vários segmentos que podem ser abordados nessa questão, um deles são as caminhadas na natureza, que a gente trabalha no estado, tem um projeto forte nisso, que é oportunizar o caminhante, que vai fazer a prática da caminhada no meio rural, nas trilhas, conhecer as propriedades que estão vinculadas, né, à produção de alimentos e tudo mais. Os roteiros vinculados à produção em si, então a gente está criando, por exemplo, o Rota do Queijo, que é conhecer o processo do queijo artesanal do Paraná, evidenciar, valorizar esses produtos que são fabricados aqui no Paraná. A perspectiva do consumidor ser um defensor do agricultor também, né? Então, o consumidor defender pela questão da prática do alimento mais limpo, na defesa da questão do meio ambiente, né, sustentável. Então, são várias frentes que a gente trabalha com o nosso turismo rural. A gastronomia rural, outro assunto apaixonante também, né, que a gente enfoca muito, que é essa valorização do preparo de um alimento diferenciado, com sabor único, com aquele tempero rural de fato, né? Então, quer dizer, a gastronomia rural, ela nunca é padronizada. É verdade. Ela tem sempre um gostinho diferente, especial. E, assim, mesmo sendo gastronomia rural, você comer aqui em Cascavel, você comer lá em Londrina, você comer em Sapopema, em qualquer cidade do Paraná, o gosto vai ser sempre diferente, vai ser sempre único, né? Então, é isso que a gente busca trazer na agregação de valor a esses produtos. Olha, você sabia que você fala muito bem, viu? Olha, é uma craque, né? Você vê só, olha, parabéns, viu? Muito obrigada. A gente está tentando difundir essa proposta aí, para que o Paranaense valorize aquilo que tem, as belezas que tem aqui no Estado, o potencial que tem, acho que muita coisa ainda para acontecer, mas a gente está num caminho bem bacana aí para essa valorização. Deixa eu te perguntar uma coisa que é importante, eu queria saber de você o seguinte, como é que você trata a comunicação, como é que você descobre, como é que você atrai o público urbano para a zona rural? Tem várias maneiras, né? Um deles, a internet, a gente usa muito isso, seja no site da Imater, como dos parceiros, a gente tem várias instituições parceiras que nos ajudam, a gente tem os grupos de WhatsApp que a gente divulga, tem as agências e operadoras de turismo que são parceiras também nessa divulgação. Então, são várias frentes, o programa Homem à Terra da Imater é um outro jeito de a gente divulgar o trabalho que é feito e chegar até, não só para o público urbano, mas para o rural. Então, os parceiros dos municípios, as prefeituras municipais, as regiões turísticas, a Secretaria de Turismo do Estado, que é a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, a Paranaturismo, que é uma baita parceira da Imater, então, várias frentes para a gente chegar nessa comunicação para o consumidor, para o turista conhecer um pouco desse rural. Olha, parabéns, eu fiquei encantado com a conversa com você, viu, Terezinha? Obrigada, obrigada pela oportunidade. E quando puder, conheça os roteiros do Paraná. Se quiser, você me dá uma dica, porque eu adoro esses roteiros, inclusive eu estava falando ali com o Riba, que é o nosso editor da revista Agro Revenda, aliás, que vocês todos devem assinar a revista Agro Revenda, e falando, Riba, vamos agora fazer uma caminhada aqui, porque eu não sei se você sabe, mas eu perdi 70 quilos. Nossa, é verdade, 70 quilos, então eu estou andando bastante. A prática do exercício é importante. A prática do exercício é importante. E eu gosto muito de caminhar na zona rural, você não sabe como eu adoro caminhar, às vezes eu vou num lugar, lá em Porangaba, por exemplo, tem um distrito, hoje município de Torre de Pedra, e às vezes eu vou lá perto da Torre de Pedra, deixo meu carro lá e fico caminhando ali 8 quilômetros, 10 quilômetros ali no meio da zona rural, acho uma delícia. Então você tem que vir fazer um circuito, pelo menos um circuito das caminhadas na natureza aqui no Paraná, que são em mais de 130 cidades a gente tem disponível. Alguns roteiros turísticos rurais, que tem vários municípios, Açaí é um deles, que tem um trabalho muito bacana de turismo rural, associado com a cultura japonesa, que tem um castelo japonês lá. Nós temos Sapopema, que além do Pico Agudo, que é um turismo de aventura, que daí não é o que a Emater trabalha, mas ele está lá na cidade. E aí está com a Rota Sabores da Terra, por exemplo, que tem uma gastronomia tipicamente rural, com os produtos de lá. Então tem muitos roteiros aí que são desconhecidos ainda, mas que a gente está trabalhando e que são muito bacanas para o turista conhecer. Maravilha! Terezinha, super obrigado, queria te dar de presente essa revista aqui, a AgroRevenda, que é uma revista focada nos revendedores de produtos agropecuários do Brasil, tá certo? Fechou, muito obrigada pela oportunidade. E eu agradeço você e vou agradecer muito também se você depois ir lá no nosso Facebook do Fala Carlão, ajuda a divulgar que todo mundo vai gostar, principalmente dessas informações sobre turismo rural, viu? Com certeza vou entrar lá, curtir, deixar um like e multiplicar. Maravilha! E a gente está no YouTube também, eu convido vocês para curtir, para ir lá no nosso YouTube, deixar lá seus comentários, enfim, se inscrever no nosso canal no YouTube Fala Carlão. E tem também o canal da revista AgroRevenda, o canal AgroRevenda e também o nosso canal Recalculando. É isso aí, gente, um forte abraço a todos vocês, obrigado, Terezinha. Obrigada mais uma vez. Um forte abraço, a gente vai ficando por aqui.